Amém, amados. Glória a Deus por essa oportunidade, não é? Que Ele está dando ao seu corpo por estarmos aqui nesses dias sendo edificados. Edificai-vos uns aos outros. Não sei se tem essa mutualidade, mas nós estamos sendo, né? Edificados através dessas noites aqui em conjunto, falando especialmente sobre assuntos da família. Eu quero dizer para os irmãos aqui, principalmente os jovens, que estão já ouvindo esses assuntos, que ainda não casaram, que vocês estão sendo uns privilegiados. Ainda ontem falava com uma mocinha aqui que, conversando com ela, ela concordava com isso. Porque eu lembro do meu tempo, antes de casar, já estava noivo. Como eram escassas as literaturas sobre esse assunto de família. Década de 70, não se conseguia achar um livro bom assim. Ainda bem que eu tinha a Bíblia, né? Que é o livro dos livros. Amém? O melhor de todos. Mas outros livros cristãos que tocam nesse assunto eram raros naquela época. Então quando nós temos aqui, inclusive em nossa livraria, você poder escolher à vontade, né? Bons livros sobre este assunto, sobre educação de filhos, sobre vida de comunhão do casal. E tendo, estando ainda numa congregação onde seus pastores estão seguidamente enfatizando este assunto tão importante para os jovens e também para os que já estão casados, né? Vocês são privilegiados. Porque eu não tive esse privilégio. Eu fui buscando essa orientação no joelho junto com a minha amada esposa. E aí foi surgindo mais um outro livro bom aqui, etc, né? Então vamos valorizar, não é, irmãos? Esse privilégio que nós temos de estar aprendendo tantas coisas boas sobre a família. Aqui está dizendo, pode colocar primeiro, vamos falar nesse assunto da paternidade. Responsável, não é? Isso quer dizer, você é pai, mas não de qualquer jeito. Pai que assume o seu compromisso de pai, não é? Tomando como modelo o próprio pai celestial. Paulo escrevendo em Efésios 3, 14, diz Por esta causa me põe de joelhos diante do pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A palavra família aqui, segundo o original grego, vem da palavra pai. Aqui é a palavra patria. Quer dizer, está o próprio nome do pai ali dentro disso. Pater, patria seria a família. E no próprio vocábulo, na própria palavra, dá a entender que a família é governada pelo pai. E que a nossa paternidade deriva, provém de Deus pai. Não é o que está escrito aqui? Diante do pai de quem toma o nome toda a família. Se nós pudéssemos usar um neologismo, como se diz uma palavra nova na nossa língua que não existe, nós poderíamos dizer que, usar a palavra paimília. Paimília, família porque vem do pai. Então, o varão de Deus, o homem de Deus, como já foi falado ontem aqui, não é? É aquele ao qual Deus incumbiu na família, o governo do lar. E essa paternidade precisa ser bem exercida. Porque é uma coisa muito linda isso, querido irmão, estou falando especialmente para os homens agora. Você estar consciente que você representa Deus, o pai, dentro da sua casa. Então, as primeiras noções que o teu pequenino, recém-nascido, vai obtendo da própria essência do que é Deus, quem é Deus, que Deus é pai, não é? Ele vai recebendo esta revelação através de você, papai. Com sempre a ajuda da sua esposa ao seu lado como auxiliadora. Então, queridos homens de Deus, vocês têm uma séria incumbência, amém? Muito importante, de representar nada mais, nada menos do que Deus para seus filhos. Quando a gente entende isso, ficamos até com temor, né? Quase sacudindo de temor, né? Diante dessa responsabilidade. Ai, Senhor, se é assim, me ajuda a te representar bem dentro da minha casa, para que meus filhinhos vão te conhecendo, possam ver o teu rosto através de mim. Feliz a criança, feliz o nenenzinho recém-nascido, que já vai podendo assimilar essa presença de Deus, presença de Jesus, presença do Espírito Santo, dentro da sua casa. Então, é uma maravilha que cada um de nós, pais, especialmente os homens, temos, né? De sermos o representante de Deus dentro de casa. E brevemente eu sei, que uma criança que vai enxergar Jesus na tua vida, tanto no pai como na mãe, não vai demorar muito, ela vai se converter. Ela vai receber esse Deus no seu coração, ela vai ter um encontro vivo com Jesus, ela vai passar a mala, porque ela encontra a coerência, aquilo que o pai transmite, aquilo que o pai ensina, ele está vivendo. Então, não esqueça, varão de Deus. Que essa é uma responsabilidade muito grande, não é? E Paulo estava bem consciente disso, quando ele orou aqui nesse lindo trecho de Efésios 3, 14 e em diante, não é? Onde diz, de quem toma o nome toda a família. Nós, então, representamos Deus Pai. Olhando para a figura de Cristo, que é o Filho, que também chama-se o Pai da Eternidade, conhece o texto de Isaías 9, 6, né? Um menino se nos deu, um filho Deus nos deu, e o seu nome será, vocês sabem, né? Vamos fazer assim? Maravilhoso, como eu faço com as crianças. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Cinco nomes de Jesus profetizado. Jesus também foi pai de seus discípulos. Jesus também é pai de todos os filhinhos que se convertem e passam a fazer parte da sua família. E podemos, então, volta atrás, podemos, então, lembrar os ofícios de Cristo, estudando na palavra. Você pode ver na palavra que Jesus é profeta, é o sumo sacerdote e é o rei. E cada um destes ofícios ou funções de Cristo são muito importantes. Claro que aqui nós vamos ter muito tempo para dissecar tudo isso aí e comentar. Mas no nosso livro, na página 67, vocês veem os versículos correspondentes que estão falando o que faz um profeta. assim como Cristo é para a sua igreja o profeta que nos transmite, o logos, o rema, a palavra de Deus, edificando, exortando e nos consolando, assim como Jesus é o sumo sacerdote que penetrou além do véu e até hoje intercede por nós, e assim como ele é o rei que governa sobre a sua igreja, nós pais herdamos estas importantes funções de Jesus para, como profeta, transmitir a palavra de nosso Deus aos nossos filhos, à nossa esposa. O texto de 1 Coríntios 15, 14, 3, que fala ali, diz que ele deve falar à sua esposa. Ali está se referindo mais à sua esposa que ele vai ensinar ela como profeta, mas também há outros textos que diz que como profeta também vai ensinar a palavra aos seus filhos. Como sacerdote, o sacerdote é aquele homem de Deus que intercede. Tem o texto aqui no nosso caderno de João 17, 19, que Jesus orou lá na sua famosa e maravilhosa oração de João 17, quando ele disse, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E depois, mais adiante, ainda diz que ele roga e ora não somente por esses que Deus lhe deu, mas por todos aqueles que ainda iriam se converter. Ou seja, Jesus como intercessor está orando hoje junto ao Pai, querido irmão, querida irmã, por ti, por ti, por ti, por ti e por mim. Amém? Pode ver Jesus lá, na presença de Deus, assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós e nos abençoando através do seu governo, do seu senhorio, da sua presença, que como o rei Jesus faz com a igreja, assim o Pai, dentro de casa, tem esse privilégio também de governar o seu lar. A Bíblia nos dá, assim, exemplos muito lindos, pode continuando colocar. Quando ele nos dá filhos, é porque ele quer mostrar o seu amor para conosco. Crianças não são estorvo, como alguns, às vezes, falam. Não é? Tristemente, o Senhor vem no mundo. Ah, para que mais um? Criança só incomoda. Salmo 128 diz claramente que eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Tua esposa no interior da tua casa, à volta de tua mesa, não é? Será abençoada, abençoada, sendo ela mãe e sendo você pai dos muitos filhos que Deus quiser dar para nós. Então, nós temos, assim, que encarar dessa maneira que Deus está mostrando o seu amor por nós. A gente, às vezes, ouve de casais que quando nasce um nenenzinho em casa ficam ainda mais unidos. Já ouviram isso? E vocês, casados, certamente já sentiram isso. que quando vem uma criancinha para o nosso lar parece que o casal fica mais unido diante daquela responsabilidade de criar aquela criaturinha no caminho do Senhor. Então, não esqueça que é um gesto de amor de Deus, de favor de Deus, de bênção de Deus que quer nos usar agora para criá-los para Ele acima de tudo. porque, num sentido, os nossos filhos não são nossos. Você não deve se tornar egoísta, assim, com relação aos seus filhos, não é? Porque os seus filhos são de Deus em primeiro lugar. Amém? E para Ele voltarão. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, está contando contigo, papai, está contando contigo, mamãe, para que vocês sejam esses instrumentos nas mãos de Deus Pai para encaminhar, eu gosto dessa palavra, encaminhar essa geração que Deus está levantando dentro da sua casa para ir seguindo a Ele. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor e verás até os filhos dos teus filhos, ou seja, você será um vovô feliz, como eu já sou, de nove netos, não é? Você será uma vovó realizada, não é? Quem sabe ainda vou ver meus tataranetos, será que vou ver, Moatir? Tu também, viu? Glória a Deus. Então Deus quer nos abençoar através, dando-nos gerações de filhos e filhas e netos e tataranetos abençoados por Ele. Glória a Deus. Nosso avô Moisés já é bisavô, não é? Então, queridos, Deus é o Deus de gerações e Ele quer, assim, abençoar gerações inteiras. muitas vezes Deus é chamado especialmente no Antigo Testamento o Deus de Abraão, quem mais? O Deus de Isaac, o Deus de Jacó e através de Jacó daqueles seus filhos, Deus levantou doze homens, doze filhos que formaram a grande nação de Israel que era o povo escolhido por Deus na época, não é? Para que as gerações continuassem sendo abençoadas. o Salmo 78 fala muito claramente sobre isso e os irmãos deveriam ler este Salmo uma boa leitura para amanhã porque diz que Deus vai abençoando as gerações, as futuras gerações que virão e assim vai indo. Deus quer que o seu nome se torne conhecido das gerações em diante para a glória de seu nome. Temos até exemplos maravilhosos na própria vida do Otokar, não é? Otokar já me contou você já é de seis ou sete gerações, não é Otokar? É, ah, teus tataravôs lá já eram crentes verdadeiros e agora ele já é vovô também, não é? Então olha só, acho que já chegou na oitava geração, não é? De pessoas assim que estão seguindo a Jesus. Ah, esse é o propósito de Deus, que através de um homem e uma mulher de Deus quando se unem a abençoar todas as gerações que virão, não é? Talvez terão o meu sobrenome, não é? E estarão sendo ricamente abençoadas. Mais um pouquinho, filhos pequenos. Bom, aqui tem um versículo muito forte, muito importante que vocês podem dizer junto comigo. ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. É muito importante a gente obedecer este texto de Provérbios 22,6. Se a ênfase da palavra do nosso Deus é tão forte no ensino da criança, tem um outro texto que eu gosto muito de ligar com esse aí é de Provérbios 1,8 Provérbios capítulo 1, versículo 8 Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ou seja, tanto o papai como a mamãe são cooperadores com Deus, a mamãe sempre auxiliando, né? Para ir instruindo a criança desde a mais tenra idade. na verdade já começa aonde? Aqui no ventre. Já começa a criança a aprender e ser abençoada através do Espírito Santo desde o primeiro momento que a mamãe descobre o papai que está sendo gerado um bebezinho dentro de seu ventre. Então a primeira expressão de uma serva de um servo de Deus quando descobre isso, né? É dizer aleluia Senhor, glória ao teu nome, dá-me agora a graça, dá-me agora a sabedoria, dá-me disposição, dá-me alegria Senhor, que vem de ti para criar essa pequena criaturazinha no teu caminho. E a propósito, ela ainda é uma criaturazinha, porque ela precisa se converter. Ao contrário do que muita gente fala, as crianças não são assim umas santinhas que já nascem santas, puras, cheias de graças e de virtudes, não é? Vocês que têm crianças pequenas ali, quando estão chegando há um aninho, já começam a ver algumas coisas bem características do Adãozinho, não é? Da Evinha, com birra, com teimosia, com resmungo, com aprendendo a dizer não, uma das primeiras palavras parece que elas aprendem. Que bom seria, não é? Que os nossos filhinhos, a primeira palavra que aprendesse já fosse Jesus. Amém? de tanto que os pais estão orando e abençoando seus filhos e ensinando elas a orar. Algum pai ou mãe já me contou isso aí. Olha aí, primeira palavra que ela diz, Jesus, Jesus, nem sabe falar direito aí, não, Jesus. De tanto que Jesus faz parte daquela família. Mas, conforme a palavra do nosso Deus, só vou citar esse versículo aqui do Salmo 51, a criança já nasce em pecado. Disse Davi, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. A palavra diz que todos pecaram. Nós precisamos, na verdade, nascer de novo para deixar de ser criatura para se tornar filho. João 1, 11 e 12 é muito claro. Veio para o que era seu e os seus, que era o povo judeu, não o receberam. Mas, eu gosto dos mas na Bíblia, mas, vocês sabem, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. De novo, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, a criança precisa deixar de ser uma criatura pecadora, que já nasce em pecado, para se converter, para receber a Cristo. Daqui a pouco eu estarei falando desse momento na nossa vida familiar, porque ele é um momento muito importante. Muito bem, vamos ler esse versículo aqui. Uma definição de disciplina que está aqui no nosso caderno, diz que a disciplina, página 70, podiam sublinhar, terceiro parágrafo, quando a Bíblia fala em disciplina no contexto da família, agora, significa o estabelecimento da ordem de Deus no lar, que será mantida através do pai, mediante o ensino e aplicação dos princípios bíblicos, à vida dos filhos. Entenderam? Não está escrito aqui, mas está escrito aqui. Então, o pai, especialmente, como líder, autoridade, vão dizer que representa o governo de Cristo na terra, representa Deus pai, ele vai estabelecendo a ordem, que é outra palavra para o reino de Deus, teria até melhor, o reino de Deus no lar, que vai sendo mantida essa ordem, esse reino, mediante o ensino e aplicação dos princípios bíblicos, à vida dos filhos. Aí vai vir, já desde que a criança se converte, o que nós chamamos o discipulado dos filhos. Reparem que a palavra disciplina tem a mesma raiz de discipulado. Essa é uma palavra disciplina que vem do verbo latino dissere, que quer dizer aprender. A criança está num aprendizado. aprende de mim, disse Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não é? Então, nós, como os ensinadores, como os formadores de vida, não apenas de opinião, como falo aí no mundo, mas de vidas formadas à semelhança de Cristo, devemos ir estabelecendo essa disciplina. Reparem, disciplina não é logo usar a vara, como alguns pensam. Agora vem as três etapas, não é? E essas três etapas, que eu gosto bastante de mastigá-las, junto com o auxílio da Heloísa, em nossos cursos de casais, que muitos aqui já fizeram, aí a gente conversa sobre cada uma dessas etapas tão importantes, não é? Procurando levar assim a criança a ser em primeiro lugar bem instruída. Com os nossos filhinhos pequenos, quando recém eles começavam a falar as primeiras palavras, nós já ensinávamos versículos bíblicos. Peguem aqueles faixezinhos, Deus é amor, pela graça sois salvos, mediante a fé, o filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim, Galatas 2, 20. Peguem assim versículos fáceis nessa fase assim da terra infância, como se diz, socialmente assim dos seis meses até cinco aninhos de idade. E a criança que já tem o privilégio de ouvir no ventre materno, desde o ventre materno, a voz da mamãe e do papai, ela já vai nascer com alguma coisa a mais. Eu sei de uma mãe que congrega aqui entre nós, que decidiu ler todo o novo testamento em voz alta, enquanto ela estava grávida da primeira filha. Que exemplo bonito. Em voz alta, para para que o nenenzinho já no ventre da mãezinha pudesse ir aprendendo ou ouvindo ou vocês acham que ela não ouve. Dá mais que comprovar, psicologia explica que as crianças já vão assimilando muita coisa do mundo exterior, tanto para o mal como para o bem. crianças que às vezes têm sérios problemas psicológicos, pode ser que tiveram trauma durante a gestação porque a mãe disse assim quando soube que estava grávida, logo agora um filho que eu não queria. Isso é uma flechada no coraçãozinho de uma criança. Ou durante a gestação toda que vai ouvindo coisas assim. no mundo isso acontece, mas nós no reino estamos aqui para abençoar nossos filhos, amém? Para amá-los, para ensinar-lhes a doce palavra de Deus desde a mais tenra idade. Então vão ensinando versículos bíblicos belos, fortes, Salmo 23, não é? Eu sei que eu ensinava para meus pequenininhos assim, vamos aprender hoje. O Senhor é meu pastor. Aí pega o dedo assim, No meu vocês pegam o dedo assim. Vamos praticar? O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Está aí um versículozinho simples, né? Para ensinar para as crianças. Então, ah, gostaram? Vamos repetir? O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Feliz a criança que vai recebendo esse tesouro. Colossenses 3,16, um dos versículos que mais amamos, o que que diz? Vocês sabem, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. Então, esse habitar da palavra é tudo durante esse período da instrução. Instrução pausada, regada com amor, regada com oração, onde as crianças vão ouvindo o ensino tanto do pai como a instrução da mãe. Alguns se perguntam por que que diz ensino do pai e instrução da mãe? Eu entendo que os dois têm a sua parcela de importância. O homem é aquele assim que está olhando para a frente, com uma visão, e está ensinando a seus filhos a palavra de Deus para que eles sigam esse caminho. Ensina a criança no caminho em que deve andar. O homem é que dá as diretrizes para dentro de casa. O homem é que aponta o norte. É assim, meu filho, como flecha nas mãos do guerreiro, eu estou te lançando para tu atingir o alvo. Entendeu? Então, o homem de Deus, como o guerreiro de Deus, que usa essas flechas, que são seus filhos, ele está instruindo, criando seus filhos para que eles atinjam o alvo. Amém? Acertem na mosca, como eles dizem. Então, que maravilha, né? O pai é aquele homem de Deus que dá essa orientação no logos da palavra, da doutrina, das verdades essenciais da palavra de Deus, que abre a sua Bíblia, convoca a família, roda da mesa, ou num lugarzinho qualquer, e ensina, né? E a esposa ouve, participa junto com a sua instrução. A instrução da mamãe seria mais assim em detalhes, em verdades que às vezes assim o homem não se apercebe muito bem, talvez porque está com o olhar muito lá adiante, né? A mamãe é perita nas minúcias, não é verdade? ela sabe mastigar comidinha para o seu filhinho, né? Aquilo que o pai ensina em casa, a mãe durante o dia, especialmente aquelas que têm o privilégio de ficar em casa com seus filhos, né? Durante o dia, vão mastigando, vão instruindo com detalhes, muitas vezes lembrando o que o papai falou, o que que o pai disse ontem quando nós fomos dormir? ah, que tem que deixar Jesus reinar, e tu acha que é bonito deixar a casa, o teu quarto aí nessa bagunça? Vamos arrumar esses brinquedos, vem cá, eu vou te ajudar, muitas vezes a mãe tem que ajudar para dar o exemplo, para mostrar para a criança como é que se faz certas coisas, não é dar uma ordem agora te vira, não é assim, com crianças pequenas tem que ser com muito amor, com muito tato, ensinando nos detalhes, e as mamães nessas tarefas aí são maravilhosas, amém papais? nós não somos tanto, né? somos um pouco desajeitados algumas coisas, né? somos um pouco desajeitados, às vezes não achamos as coisas, né? no lugar, né? a gente procura uma coisa, o dia inteiro não acha, a mulher chega lá, tá aqui, ó, como é que tu não viu Thelma? Aconteceu isso hoje, né Luiz? Ainda hoje aconteceu lá em casa, como é que esse homem não enxerga? Ele pode se sair com essa desculpa que eu tô olhando para o alvo, minha querida, tô olhando para a frente, os detalhes não me interessam muito, desculpa esfarrapada, Temos que nos corrigir também nessas coisas, mas as mães são muito maravilhosas nesse aspecto, né? E mostra bem como o casal se complementa, a mulher é um complemento maravilhoso para o marido, e o ajuda, e muitas vezes tem uma palavra sábia, uma palavra de orientação, ó, não te envolve com isso, querido, é perigoso, assim, assim, temos que ouvir nossas esposas também, varões de Deus, não só os nossos pastores, uma vez Deus disse para Abraão, né? Eu gosto de lembrar esse versículo, Abraão, ouve a Sara em tudo que ela te disser, ouve a Sara, porque a mulher como auxiliadora ao lado do seu marido tem uma função de complementá-lo, de ajudá-lo, e com os filhos então é uma maravilha, e eu gosto muito desse versículo de Provérbios 1 a 8, que diz que os dois estão participando juntos no ensino do filho. E a instrução da mãe. Quando a instrução não está sendo obedecida, vem a demonstração, porque ali diz, criai-as na disciplina e na demonstração do Senhor. O que que é a demonstração? Não é xingar, gente. Inclui a ideia de repreender, de chamar atenção, de reforçar alguma coisa que a criança não está obedecendo e não está fazendo. Olha, meu filho, o papai falou que tinha que ser assim e você continua batendo na maninha. Então, a mãe ou o pai e o admoestam. Às vezes mudando o tom de voz, fazendo de uma maneira mais forte, não é? Me lembro que a Heloísa às vezes pegava o filhinho e botava assim na frente dela, olha bem nos meus olhos, está ouvindo o que eu estou te dizendo? Porque a criança é muito dispersa, não é? Nessa fase mais infantil. Então, ela precisa ser chamada à atenção. se depois de ser advertida, chamada à atenção e até repreendida e a criança ainda assim não está obedecendo, aí deverão aplicar nos momentos adequados, acho que tem uma dica aí, né? Sobre a correção segundo a Bíblia. É um método de amor, é a primeira e não a última medida, ou seja, quando nada mais funciona, quando nada meio contrariado, porque hoje está sendo tão atacada essa ideia de, não é? Enfim, então vamos usar esse método. Não. Se você percebe que a sua criança depois de instruída e admoestada e advertida está teimosamente desobedecendo, é hora de usar a vara como instrumento de amor, irmãos. Não estamos aqui falando de espancamento de crianças. Deus nos livre, né? Porque é um método ordenado por Deus e preferencialmente diz aqui que é o pai que deve usá-la porque o pai representa uma autoridade mais forte dentro de casa. Isso acho que todos vão concordar. A não ser se o pai é um homem muito frouxo, que não assume, né? Mas se ele realmente está assumindo a sua posição de sacerdote profeta e rei, ele deverá aplicar no momento adequado. Levando a criança para o quarto, às vezes a mãe pode ir junto, tendo uma conversinha com ela, dizendo assim que agora eu estou fazendo isso porque eu te amo, meu filho, e vamos lá. Claro que não é espancamento, não estamos falando disso. aí então depois que a criança parou de soluçar ou ainda quando ela está soluçando, o pai e a mãe vão explicar mais uma vez o porquê que ele teve que ser punido dessa maneira, castigado dessa maneira, não é? E com amor vai explicar. Sabe que o papai te ama, né meu filho? Sabe que nós te amamos muito e queremos te ensinar no caminho em que tu deves andar e é assim que a palavra de Deus nos ensina em muitos textos, Hebreus 12 e outros textos, pode até ler algum desses versículos para o filho, não é? E depois então ore pelo filho se ele tiver que pedir perdão e normalmente a criança fez uma travessura que precisa pedir perdão, não é? Ou contra uma maninha, não é? O meu gorizinho quando era pequenininho gostava muito de dar umas dentadas nas maninhas. Então a gente tem que dizer que isso é pecado que ele tem que pedir perdão a Deus, não é? E para os pais também porque está desobedecendo e acima de tudo pedir perdão a Deus. Depois que a criança e o pai oraram juntos assim, o pai vai abraçá-la e vai dizer mais uma vez junto com a mãe, nós te amamos e queremos o teu bem. na maioria das vezes a criança vai sair do quartinho totalmente aliviada. Aliviada porque ela sabe que é um pecado que estava incomodando ela, que estava deixando chateada, não é? E que ela estava precisando mesmo. Até no mundo às vezes dizem, não é? Porque às vezes é demais. Então nós temos que usar esse método evitando punições violentas, depreciativas, o antes e depois eu já falei agora mesmo. Quando não cabe a correção? Isso aqui é muito útil para os pais porque às vezes os pais nos perguntam sobre isso. Isso está na página 75. Quando você nota que a criança, estou pensando mais nas crianças menores, que ainda não tem a devida coordenação motora, estão lá com o copo de Nescau na mesa, derramam, não é? E às vezes em algumas famílias a primeira reação da mãe, sujou a minha toalha limpinha e já dá um tapão na criança. Ou estava brincando ali pela sala derruba um rico bibelô chinês, não é? Ou não sei de onde que quebra. Ai, estou tão caro. O que é mais importante? Teu filho é um bibelô. Então nessas horas nós temos que orar a Deus, pedir sabedoria para não nos deixar dominar pela ira. Às vezes elas só estão fazendo criancices, brincadeirinhas simples. Às vezes a criança pode estar frustrada e não é o momento de ela receber uma punição. Então o pai tem que ser assim, tem que entender um pouquinho de psicologia infantil, né? Mas principalmente com a ajuda do Espírito Santo para discernir certas coisas, especialmente quando não é a hora da correção. Às vezes os pais dão informação incompleta e a criança diz assim, mas eu nem sabia. E às vezes ela tem razão. Eu nem sabia. E outro que eu gosto muito de salientar. Vamos ler esse versículo Tiago 1,20. A ira dos homens não produz a justiça de Deus. Pelo amor de Deus, posso dizer assim? Querido papai, não bata no seu filho com ódio, com raiva. E quando acontece alguma coisa que vem aquela ira que não é nada santa, né? Que é uma ira carnal mesmo que você está a ponto às vezes de dar um tabef violento no filho, né? Ou seja, o que for, né? Conte até 10 primeiro. Ou melhor, ore ao Senhor. Senhor, me dá sabedoria agora. antes de já despejar sobre a criança. Como agir nessa situação? Havia situações às vezes tão difíceis que eu ficava olhando pra Heloísa e ela pra mim. E agora? O que que se faz? Eu acho que muitos casais já passaram por isso, né? Mas, irmãos queridos, eu sei que o Espírito Santo vai nos dar a sabedoria pra nós não nos deixar levar pela ira. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu uma ou outra vez bati nos meus filhos movido por ira, não por amor, não é? Mas, minha esposa me ajudou, Thelma, acho que tu tem que pedir perdão pro filho por causa da maneira brusca que você falou com ele, repreendeu e bateu nele, isso aí não vai dar resultado, não é? No momento eu não gostei muito daquela observação, mas o bendito Espírito Santo foi falando comigo, é, tua mulher mais uma vez tem razão, ouve a tua Heloísa em tudo que ela te disser, falou pro seu Abraão, né? Então, amados, claro que isso aqui seria uma reunião por uma noite inteira pra falar com perguntas dos casais, mas nós temos que ir porque o tempo urge, vai indo mais um pouco. testemunho na formação dos filhos, isso é muito lindo, as crianças tem que sentir a presença de Jesus no lar, o ensino a criança no caminho que deve andar não é apenas o caminho das coisas espirituais, mas em todos os aspectos, até para uma futura profissão, o papai poderá dar umas boas dicas para o seu filho, na vida escolar, em várias situações da vida, né? O pai especialmente como líder do lar, com a ajuda da sua esposa, estará sim aconselhando, orientando. Mas felizes as crianças que podem ter em casa um período de louvor todos os dias. Vocês louvam a Deus com seus filhos em casa? Vocês oram, estão orando, estão buscando o Senhor? Feliz as crianças que podem realmente sentir a presença de Jesus no lar. E podem ter assim aquela convicção também, quando a criança tomou a sua decisão por Cristo, depois que o pai e a mãe o apresentaram, falaram tanto de Jesus, que vai chegar um momento, e esse é um ponto muito importante que a criança também precisa tomar uma decisão pessoal. Não é assim que filho de crente crentinho é, né? Filho de discípulo discípulinho é, já por osmose, tá certo, Tom? Uma vez tu explicou o que é osmose, né? Um processo lá que naturalmente vai acontecendo, né? Não, não é assim. Ninguém vai ser salvo, ninguém vai pro céu agarrado na saia da mãe. Porque Deus não tem neto, só tem filhos. Aqueles que se convertem pessoalmente a Cristo e isso inclui o teu filhinho e essa decisão deverá acontecer, querido papai, querida mamãe, no momento oportuno, no cairós de Deus, no momento oportuno, no tempo de Deus, quando vocês perceberem que seu filho não tem certeza da salvação, quando seu filho ainda anda muito assim, perturbado pelo pecado, por coisas que ele faz que não foram bem resolvidas, tá com dúvidas, tá com temores, tá com sentimento de culpa, há tantas coisas que afetam as nossas crianças. Mas então o pai e a mãe com amor, com sabedoria, irá perceber qual o momento certo para a decisão por Cristo. Na vida do meu filho eu me lembro que ele com sete anos disse assim pra mim e aquela pergunta dele me ajudou muito, pai, como é que eu posso ter certeza da minha salvação? Aleluia, era isso que eu queria ouvir. Quase parei o carro, estávamos subindo uma lomba, aí o momento não era muito apropriado, em casa eu te explico, tá? Ele já tinha ouvido falar disso, já tinha até se entregado a Jesus, mas ele ainda não tinha certeza. Aí quando chegamos em casa, orei com ele, ele reforçou a sua decisão por Cristo e desde então foi caminhando bem na vida cristã, depois com nove, dez anos, né Luiz? Foi batizado nas águas, foi batizado no Espírito Santo, os casais não devem temer, porque o lar, a família onde Cristo Jesus é presença diária, mais cedo ou mais tarde, Jesus vai entrar no coração dele e eles vão se converter de verdade. Uma vez uma mãe me contou quando foi orar com o filhinho de noite, filhinho, como é que tu sabe que Jesus está contigo? Porque a criança estava muito alegre depois que tinha tomado uma decisão. Ela disse assim para a mãe, eu sei, porque ele está se mexendo. Eu gosto de contar essa história, alguns já ouviram, né? Porque ele está se mexendo, ou seja, a presença de Jesus era tão real no coração daquela criança que ela sentia, né? Que ele estava realmente ali. Mas não é só por sentimento, não é só por uma linda emoção, mas a criança ao tomar uma decisão sincera, ela vai ter essa certeza que vem de Deus. Com as nossas meninas aconteceu mais cedo um pouquinho, uma se converteu aos três aninhos e a outra com os quatro. Pode, eu pergunto, pode ou não pode? Pode, não esqueça que Jesus falou desses pequeninos que creem em mim. Como é que tu vai duvidar da operação do Espírito Santo no coração do teu filho, argumentando às vezes assim como às vezes se ouve por aí. Não, só depois dos doze anos. Eu já ouvi isso. Deixa ele estar mais madurinho para tomar uma decisão inconsciente. Às vezes ele depois nem vai querer mais se decidir. Quem sabe até ele queria fazer isso na infância e movido por essa ideia aqui que não sei como entrou aí no mundo cristão, né? De dizer que só depois dos doze anos. Quanto mais cedo melhor. Amém, irmãos? quanto mais cedo uma criança receber a Cristo como seu salvador pessoal, como senhor de sua vida, quanto mais cedo ela se entregar a Jesus, melhor vai ser. Então eu quero dizer que isso é um privilégio que vocês pais têm, tá bom? De levar seus filhos a Cristo. Levá-los a uma decisão e depois que houver essa decisão sincera vamos entrar no caminho do discipulado que essa parte o Otto vai falar hoje mas eu só queria mostrar pra vocês porque nem todos às vezes sabem, né? Nós temos materiais muito bons como esse aqui em nossa livraria aqui são quatro cadernos sobre aprendendo o propósito eterno de Deus onde os pais podem ensinar o conteúdo daquele folder sabe aquele folder que os adultos usam? Qual o propósito da vida? Tá aqui, ó Tá aqui nesses quatro cadernos vai desde o arrependimento fé, batismo nas águas batismo Espírito Santo em linguagem mais acessível pras crianças porque a gente às vezes tem que falar na linguagem delas pra que elas entendam melhor depois que as crianças derem esse passo dos fundamentos como se diz do arrependimento ao batismo nas águas no Espírito aí vocês podem usar esses outros cadernos aqui, ó O Pequeno Discípulo que ensina de maneira simples verdades básicas do discipulado na vida das nossas crianças Pais, vocês têm esse material precioso feito aqui por nós a Igreja de Porto Alegre em comunhão com a Igreja de Blumenau que produziu esse material visual aqui com lindas figuras então isso aí tem aqui na nossa livraria e deve ser usado pelos queridos discípulos